E o brasileiro Anderson Silva, um dos maiores lutadores de todos os tempos da história do MMA, xingou Israel Adesanya, ex-campeão peso médio do UFC, que acabou de perder o cinturão para o Sean Strickland no sábado na luta principal do UFC 293, de todas as formas. O Spider desceu o porrete no Israel Adesanya e eu vou te mostrar o que foi dito por ele. Antes eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito, garanto que você não vai se arrepender porque aqui você vai ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece em uma das outras. Inclusive, aqui você encontra sinceridade. Sempre darei minha opinião sincera do em quem doer. Então se você está procurando um conteúdo verdadeiro, que não está só em busca de like, esse é o lugar certo para você estar. E vamos lá, vamos ao que disse aí o Anderson Silva em relação ao Israel Adesanya. Quem manda nessa porra sou eu. Aqui sou eu e você não vai mais abrir essa boca para se comparar a mim nessa porra. Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu. Como vocês puderam ver, o Anderson Silva que dificilmente ele deu esse tipo de declaração. Ele foi para dentro do Adesanya. Eu sinceramente não entendo porquê. Até demorei de fazer esse vídeo, já que faz aí dois dias desde essa declaração. Demorei porque eu estava pesquisando o que foi que o Adesanya teria feito para que o Anderson Silva ficasse assim tão bravo, tão nervoso. E eu simplesmente não encontrei nada em relação a isso. O Adesanya que inclusive sempre respeitou o Anderson Silva, sempre disse que é fanzaço do brasileiro. E falou ainda que quando lutou ali com o Anderson Silva, naquele momento em que o Spider fez a sua clássica de vir para a grade aqui e ficar chamando. O Adesanya parou ali por cerca de cinco segundos e pensou, caralho, eu estou enfrentando o Anderson Silva, eu estou enfrentando o meu ídolo. Ele estava simplesmente incrédulo, que estava enfrentando ali uma lenda. Então assim, não entendo porquê que o Anderson Silva fez isso, cara. Ele refez o post, colocou lá vários emojis de caveira e no final escrito, nunca serão. Continuou a provocação do mesmo jeito, só que um pouco mais light. Eu não entendi essa postura aí do Anderson Silva. Além dele nunca ter sido um cara provocador, ainda mais provocar o Adesanya que sempre o respeitou demais. Parece aí, na minha opinião, pelo que eu vi, olha, eu não achei nenhuma provocação do Adesanya, tá? Se você aí sabe de alguma coisa, pode colocar no campo de comentários. Mas como eu não achei, o que eu estou vendo aí no contexto é uma guerra de egos, né? As pessoas estavam comparando o Adesanya ao Anderson Silva. Inclusive eu fiz isso aqui nesse canal, eu falei que o Adesanya tinha potencial para igualar ou até ultrapassar aí o Spider, mas eu nunca vi o próprio Adesanya se comparando. E se ele fez com respeito, qual o problema? O cara sonha em ultrapassar uma lenda, meu irmão. O Anderson Silva, quando vê alguém querendo se comparar a ele, ele tem que ficar orgulhoso, tem que ficar feliz. Pô, essa galera quer se comparar a mim, é porque eu fui foda. Nenhum lutador quer se comparar a uns a ninguém. Eles querem se comparar a Joe Jones, Anderson Silva, George Sapiei, Fedor Emilianenko. Essa galera, Steve Mjotit, Daniel Cormier. Eles querem se comparar a galera lá do topo, porque é o sonho de todo mundo chegar onde esses caras chegaram um dia na carreira. Então eu não entendo de jeito nenhum por que o Anderson Silva ficou tão furioso aí com o Israel Adesanya. Se você viu alguma coisa que eu não vi, alguma provocação, algum desrespeito da Adesanya para com o Anderson Silva, vai deixando aqui no campo de comentários. Vai me ajudar com informação e vai ajudar toda a galera também que não sabe. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo, porque isso ajuda demais, vocês não tem ideia do quanto é importante você assistir um vídeo. E se você gostar, sai lá e deixa o like, não vai tomar nem um segundo do teu tempo. E mais uma vez eu digo, prometo que aqui você não vai perder nada de informação importante que acontece aí no mundo das outras. Tamo junto, valeu e até mais.